Gary Lineker brilhou nas décadas de 80 e 90 na seleção inglesa. Já aposentado, ele hoje apresenta um programa na TV britânica chamado Match of the Day. Em uma das edições, ele prometeu que tiraria roupa e ficaria só de calção ao vivo, caso Leicester levasse o título da Premier League. E não é que aconteceu? Aos 55 anos, o striptease do ex-crack inglês mostrou que, apesar da idade, Lineker continua em forma.